E uma feira realizada pela PUC ajuda estudantes de ensino médio a decidir o curso superior. 33 mil visitantes são esperados em 3 dias de evento. Apesar da música alta e do ritmo super acelerado, a aula não é de educação física. Aqui os estudantes aprendem a fazer uma massagem cardíaca. Essa é uma pequena demonstração do que acontece na feira de cursos e profissões da PUC. A Caroline e o Lucas estão no segundo ano do ensino médio. Ano que vem os jovens vão prestar vestibular e ainda não escolheram o curso. E esse tipo de evento, para ambos, pode influenciar nessa decisão. A decidir a profissão, tudo um pouco. Depende do que você quiser, se eu estiver em dúvida, você já acerta o que você quiser. Para você poder ver o curso que você quer participar, para você ter mais conhecimento. Nos estandes, alunos e professores da universidade apresentam os mais de 50 cursos de graduação. Esse espaço montado para falar sobre o curso de história recebeu hoje uma presença ilustre. O imperador romano Júlio César, nesse caso representado pelo futuro historiador, conversa pessoalmente com quem passa por aqui. É que nós do curso resolvemos instigar a curiosidade do público aqui presente através de vários ícones, como Júlio César, Napoleão, Shakespeare. E por isso nós fizemos uma encenação brincando um pouco com a viagem no tempo, onde cada personagem demonstrava suas principais características. E após a apresentação, nós dialogamos diretamente com os interessados no curso de história para que eles se interessem mais pela história e pelo curso. A feira começou hoje, vai até o dia 13 de setembro e é voltada aos alunos que estão no ensino médio. Aqui, eles têm a oportunidade de conhecer a realidade de mercado de diferentes áreas de atuação. Depois de passear pela feira, eles ainda podem conhecer a estrutura física da universidade com um carrinho, que foi fornecido pelos acadêmicos do curso de turismo. Esta feira acontece até o dia 13 de setembro no campus Prado Velho da PUC, em Curitiba. A entrada é de graça e mais informações estão no site que aparece aqui na tela.